Olá, sou o Hugo Vasconcelos, temos mais de 95 cursos e esse é o mais novo curso na área de Excel VBA, que é a criação completa de um sistema de gestão de produtos e estoque, que nós iremos implementar em um segundo módulo a parte de finanças, a parte financeira. Então nós vamos criar a parte financeira desse sistema que já está pronto, a parte de gestão de estoques já está pronta com os produtos, as movimentações, a parte de usuários com o sistema de login. Então fica um dos cursos mais completos que eu tenho dentro dessa área de programação. Na segunda parte eu vou estar implementando no sistema financeiro, diferentemente de outros que eu fiz em outras linguagens, a parte de leitura de código de barra. Então vai ser uma coisa de novidade muito, muito boa para os alunos trabalharem. E vai ser em cima então desta movimentação de gestão aqui de estoque que nós vamos fazer. Aqui eu tenho o projeto, todos os códigos fontes, todos os forms aí utilizados, vou mandar tudo, tudo para vocês. No final do curso eu sempre ensino para que os alunos possam fazer o seguinte, abrir o projeto aqui de forma automática, sem ter que executar ele através do Excel. Então vou dar um duplo clique aqui nesse que abre de forma automática, que vocês vão ver que a primeira tela do sistema é um login, onde eu criei três níveis de usuário. Nós temos o usuário padrão, que tem alguns recursos aí, ele não consegue editar, como cadastro de usuários, deleção de usuários, edição de produtos. Então alguma coisa eu deixei limitada para o usuário de nível padrão, nível básico. Nós temos o usuário a nível de administrador e o usuário a nível de sistema. Esse de nível de sistema ele consegue abrir o código fonte, consegue trabalhar ali dentro das planilhas, dentro de todo o projeto. Vamos lá. Aqui então no usuário simples, vamos entrar, acessar primeiro com esse usuário simples. Depois nós entramos com os demais usuários. Eu não preocupei muito em trabalhar a parte visual, mas eu ensinei para vocês aí o básico de colocar imagens, botões, colocar imagens no formulário, trabalhar cores, fontes, tudo isso aí. Então não fiz com todas as telas, senão demoraria demais e o curso ficaria aí o triplo do tamanho. Aqui entrando com o usuário simples, percebam que a edição de produtos, deleção, a parte de usuários aqui, toda é restringida para ele. Se eu acessar com outro tipo de usuário, vamos entrar aqui por exemplo com o usuário de nível, deixa eu deixar fechado, porque eu não tinha fechado esse sistema, de nível superior a ele, como por exemplo o nível administrador, ele pode acessar aí e configurar qualquer item aí dentro do sistema, qualquer configuração que tenha, mas ele não tem acesso ao fonte e às planilhas. Então o usuário aqui por exemplo que eu deixei cadastrado, chamado admin. Todas as telas aqui estão liberadas para ele, ele pode vir aqui na opção de usuários, vai cadastrar outros usuários, vamos cadastrar aqui por exemplo o usuário Marcos, vão inserir uma senha para ele. Aqui eu seleciono se ele é administrador ou usuário, não coloquei a nível de sistema, que é ideal você ter apenas um usuário a nível de sistema, até mesmo para você poder gerenciar aí o seu sistema, o seu programa. Então vamos supor que ele vai ser a nível de administrador, posso cadastrar esse usuário aqui, posso vir aqui nas opções de deleção, ele já vai então estar aparecendo aqui para que eu possa eliminar, tenho as opções de cadastro de produtos que não está conforme editado como os demais, porque eu expliquei que alguns demorariam aí bastante, então vou colocar por exemplo um código qualquer para ele. Nós ensinei a fazer código com numeração automática também, mas nos produtos nós não utilizamos, nós utilizamos ele na parte aqui de devoluções, então nem todas eu apliquei justamente para que o usuário possa também definir um código manual. Vamos colocar aqui um produto como o café por exemplo e a sua descrição. Então, café por exemplo, três corações. Ok, ao fazer o cadastro desse produto, eu vou ter o form aqui para fazer edição, deleção, posso tirar relatórios desses produtos, vamos colocar algumas entradas para ele. Então seleciono aqui pelo código, o café em estoque não tem nada, eu vou fazer a entrada aqui por enquanto, coloco o número de fatura que nós vamos utilizar depois, na parte financeira, o fornecedor por exemplo, a empresa tal aí que forneceu ele, e a quantidade que eu estou entrando, estou entrando com 60 produtos. Ok, ele passa então aqui, se eu seleciono ele, vai ter 60 em estoque. Se tiver alguma saída também, eu posso estar aí inserindo essa saída aqui com parte da movimentação. Então vamos supor que um cliente comprou aí 20 produtos, então saiu para o cliente Pedro, 20 produtos. Ele vai abater diretamente isso aí no estoque, e eu vou ter essas opções aí para trabalhar. Aqui são devoluções de entrada, quando o cliente então devolve, vamos supor que um cliente que comprou devolveu 10 produtos. Ao inserir aqui, ele vai então trabalhar para mim esses produtos aí dentro do estoque. Vamos supor que além de devolver para os produtos, eu tive devoluções do fornecedor. Então devolução do fornecedor aqui, vou colocar 15 para o fornecedor. Então isso aí vai remover ali do meu estoque os determinados produtos. E eu posso também gerar aqui os relatórios de movimentos. Quando eu seleciono a opção de relatório, eu posso selecionar um relatório qualquer. Vamos fazer aqui, por exemplo, do café mesmo, que foi esse que eu acabei de fazer. E ele vai carregar o relatório aqui com as informações da entrada, as informações aqui de saídas, o código do produto. Tudo aí você pode editar. Nós então configuramos aí, mas você consegue editar o saldo que tem. Então tudo, tudo, tudo. Ensinei vocês a colocarem a data, trabalhar aí com informações de hora também. Ele gera relatório também de usuários, horário que os usuários acessaram ali. Então é bem, bem completo mesmo. E vai ficar ainda mais quando nós então inserimos a parte de finanças no segundo modo.